Oi, tudo bem aí com vocês? Aqui é a Gi Ferreira, trazendo muito mais informações pra você. Aliás, você merece! Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Sonic, o filme. O ouriço azul mais famoso do mundo se junta com seus amigos para derrotar o terrível Dr. Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Dr. Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs. A sinopse oficial ainda não foi divulgada. Data de estreia, 13 de fevereiro de 2020. Compartilhe os nossos vídeos. Fala pra galera! E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus e até os próximos vídeos!